E eu vou falar, não se espanta, não se espanta se você ver gente com pouco interesse no que eu estou pregando Não se espanta de você ver pessoas com pouco interesse de ir para o céu Segundo a Bíblia, é isso mesmo que vai acontecer na hora final Mateus capítulo 24, versículo de número 12 E por muito se multiplicar a iniquidade, o amor de muito se esfriará Trovão, é o amor da América não, é o amor da Europa não É o amor da Oceania não, é o amor da África, da Ásia não Qual é o amor que está se esfriando? Da igreja Por que trovão? O mundo não pode esfriar porque o mundo nunca foi quente Só tem um povo que foi aquecido Eu vou falar da glória se tu pegar O maior sinal que Jesus está voltando não é terremoto Não é maremoto, não é tsunami, não é nação contra nação, reino contra reino Isso é princípio de dores O maior sinal que Jesus está voltando é o que está acontecendo dentro do Evangelho Segunda coisa que vai acontecer no Evangelho Amor se esfriando Mateus, Lucas capítulo 18, versículo 8 Jesus disse assim Quando o filho do homem voltar Achará fé na terra Então duas coisas estão acontecendo com a igreja Amor se esfriando E fé desse tamanho aqui Só quem vai para o céu trovão Então vai muita gente para o inferno E quem disse que o céu é para muita gente? Que isso trovão? Lucas 13, 22 Jesus São poucos os que se salvam Ele disse Esforçai-vos por entrar pela porta estreita Porque eu vos digo Muitos procurarão passar por ela e não passarão O céu não é para todos É para quem persevera até o final Eita glória Vou falar da glória se pegar Oh glória O céu é para quem persevera até o final Ele disse Aquele que perseverar até o fim Esse será salvo A quem perseverar Dali-ei a coroa da vida Olha para cá Trovão A igreja foi arrebatada Fiquei Só não subi Mas fiquei E aí trovão O que vai acontecer com quem ficar Haverá salvação para quem ficar Olha para mim Haverá Mas não nos moldes de que é agora Quem ficar Quem ficar aqui Todas as pessoas que ficarem aqui Que se declararem Crentes Serão Automaticamente Executada pelo anticristo Trovão me prove isso na bíblia Se eu ficar Eu vou genjoar Se eu ficar Eu vou orar Não vai adiantar muita coisa Para ser livre não Para escapar não E olha para mim Escudo o que eu vou te falar Essa igreja aqui está cheia Por causa de um evento E vai continuar cheia ainda Mas olha para mim Quando o arrebatamento acontecer Você não vai ver a igreja vazia Vai Todos os cultos estarão lotados Mestres Que ensinavam e não viviam Ficarão Então as pessoas vão querer saber Agora Olha para cá Eu vou falar Gente que deixa a bíblia de enfeite Você que só pega a bíblia Quando vem para a igreja Você vai ler ela todo dia Se você ficar Você que diz que tem medo do apocalipse E não quer ler Você vai ler Se você ficar As igrejas estarão lotadas E as pessoas vão começar a ensinar Por quê? Elas vão querer saber O que vai suceder depois O que vai acontecer Por qual razão as pessoas vão vir para a igreja Porque até quem não crer Vai crer por quê? Sabe que a igreja foi arrebatada E eles ficou Então se a igreja foi arrebatada Então é real Mas só vou falar algo aqui Ou você se conserta de vez Ou já era A igreja foi arrebatada A igreja foi arrebatada E aí A CIDADE NO BRASIL